Junte-se à festa, gente. Já sabe como é. Os inimigos têm um contêiner biológico que precisamos pegar. Então, comece a subir. Coloca uma carga de demolição na janela. A gente tem que ir logo. Inmigo afetado. Senta o dedo nele. Isso é o que chamam de entrada triunfal. Hora de testar esses brinquedinhos caros. Acionando o drone. Objetivo encontrado. E tem uma babá junto. Devia ter escolhido uma parede mais grossa pra se esconder. O contêiner tá no próximo ambiente. Já sabe o que fazer. Protejam essa sala e derrubem qualquer um que atrapalhar. Contêiner protegido. Ótimo trabalho, gente. Dá pra ver por que a equipe Rainbow contratou você. Os inimigos estão vindo pegar o contêiner biológico. Não podemos deixar isso acontecer. Essa sala parece vulnerável. Caminho protegido! Coloquem uma armadilha numa porta ou janela. Só por precaução, time. Observe a entrada. Eles estão entrando no escritório do CEO. Não deixem eles chegarem perto do contêiner. Eles estão quebrando a parede. Vamos ver o que eles vão aprontar. Acessem as câmeras de vigilância. Inimigos por perto. Eles não sabem a merda que eles estão se metendo. Boas-vindas à equipe Rainbow. Te vejo em breve. Inimigos por perto. Vamos lá. 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 Porta reforçada. Jammer iniciado. Ativando jammer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só um inimigo restante. Vamos lá. 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 Vamos lá.